Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra E vendo se a boca combina Se combina o beijo Meio caminho andado Depois é a pele se a textura vale O pelo com o pelo Ou o pelo com o seu pelo Ou os pelos com o meu pelo Ou o medo Ou o medo Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Ah, 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 ah ah, 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 Depois um cheiro procura no outro O cheiro de colônia Ou cheiro de prazer E o sol se embriagam Ou até o banheiro Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria 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 Cor de madrugada fria Cor deicordia fria Cor de cross Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria